A gente está falando em nova vida para produtos. Eu queria que o Hartmann, depois da reportagem que a gente vai ver agora, falasse um pouco sobre isso. A gente está falando sobre nova vida e vamos falar também agora sobre, ou mostrar pelo menos uma experiência de uma nova vida para o plástico. A gente vai conhecer empresas que investem na transformação de resíduos para diminuir o impacto no meio ambiente. Vamos lá. A gente pega resíduos plásticos, sacolinhas, saquinhas e transforma em móvel. Mas como que isso acontece? Então a gente recebe aqui na recicladora, seguidamente, escolas e turmas que vêm conhecer o processo, ou até mesmo professores que vêm para ser multiplicadores. E o pessoal realmente fica encantado, assim, quando vê que se separar corretamente, se der o destino correto, pode estar sendo transformado em um novo produto. Essa tábua surgiu porque nós temos uma unidade da Plástico Suzuki que produz embalagens polinílon, uma embalagem de cinco camadas. Então, até hoje, não descobriram a reciclagem deste material. Então, para nós não queimarmos ou enterarmos este plástico, então, resolvemos compactá-lo para diminuir o volume de sucata que tinha no nosso pátio. O pessoal toma conhecimento dessa ideia através da gente e vê o quanto é forte o material. Não por ser plástico, por ser plástico até muito resistente. Só quanta coisa dá para fazer, né? Quanta coisa dá para fazer? Olha, a política nacional de resíduos sólidos está forçando o Brasil a entrar numa era onde há mais de 20 anos os outros países, no continente europeu, nos Estados Unidos, iniciaram. É que é fazer com que tudo que for gerado seja de responsabilidade tanto de quem gera, quando é o domicílio, como as indústrias que geram os produtos que os domicílios utilizam. Então, na cadeia, está bem claro qual é o papel de cada um, qual é o papel de cada um dos atores. Aqui nós estamos enfocando muito o papel, a importância da reciclagem como promotor de promoção social, inclusão social, é um papel importantíssimo. E o que a Marli falou, eu acompanhei a Marli em 96, 97, 98, por aí, trabalhamos juntos na época com o João Rui, lá quando ainda não era Braskem ainda. Enfim, na época eu era um reciclador de material e comprava o material dela. Então, esse trabalho da política, ele leva para várias vertentes. Hoje, no Brasil, a coleta seletiva, ela está em 700 municípios, num universo de quase 6 mil municípios. Então, vocês imaginem que a implantação dos programas de coleta seletiva, que vai ser obrigatório, que é obrigatório, o Ministério Público não vai admitir, vai interceder, o que vai gerar de material. Essa é uma atividade privativa do Estado, a sua gestão, ou, por exemplo, um empreendedor pode começar a empreender nisso, abrir uma usina, comprar diretamente do... Pode, pode. Pode? Pode ter isso, uma atividade? Pode ter no Brasil, hoje, muitas empresas que atuam diretamente nessa área, né? Que não sejam cooperativas ou associações. É, até porque existem as concessões das coletas para empresas privadas, e essas empresas dão o destino que bem ele aprova... Bem, bem ele... Aonde ele consegue remunerar. Bom, mas o que acontece é que os programas, por exemplo, dos acordos setoriais que nós estamos falando, eles procuram prestigiar, dentro da política, o que está previsto, que é a inclusão desses atores, porque vai ter muito material, vai sobrar muito, vai ter muita oferta. E o programa, da maneira como hoje está implantado no Brasil, não consegue atender a demanda atual. Nós temos, por exemplo, aterros que recebem 600, 700 toneladas por dia de material que lá no meio tem 55% de orgânico, o resto são recicláveis. O exemplo de Porto Alegre, aqui, das 1.300 toneladas diárias que vão lá para Minas do Leão, né? Se colocar um serviço de coleta, ali nós temos, no máximo, 55% de empeso de orgânico. O resto são todos recicláveis, que têm valor econômico, valor energético, né? E que pode se aproveitar. Tecnologias existem, o Brasil está entrando na era de tecnologia muito forte, está queimando etapas, tem muitas organizações que vão investir e que vão incluir as organizações existentes no processo, porque tem lugar para todo mundo. E vai ter que ser feito um trabalho conjunto, entidades privadas, geradores, indústrias... Você tem aí um manancial de oportunidades pela frente. É uma nova economia que está surgindo no Brasil... Por força de lei. Por força de lei. É todo um processo de novos negócios, de novos mercados, porque nós estamos falando aqui exclusivamente da reciclagem mecânica, que é aquela que transforma novamente em plástico, ou em papel, ou em papelão, em vidro. Mas nós não podemos esquecer que tem uma série de outros destinos, que como falou ali o rapaz da indústria naquela hora, ah, o polinílon não tem aplicação reciclável hoje. Tem, já... Quando ele deu a entrevista, não tinha, mas já tem gente fazendo, por exemplo, indústria calçadista com polinílon, misturado com polipropileno, com outras aplicações, e que acabam dando resultado. Os modelos das aplicações vão surgindo com a tecnologia. Legal. Então, eu acho que é importante a gente colocar que vai ter uma nova economia, está surgindo uma nova economia, e vai ter lugar para todo mundo. Quando nós falamos da reciclagem mecânica, hoje no Brasil, em 2013, nós atingimos 21%, olhando pelo lado do reciclador indústria. 21% do que é coletado é reciclado. No mundo, o padrão europeu é 24%. Então, nós estamos reciclando dentro de um certo limite importante. Vai crescer, porque vai gerar mais, mas vai continuar mantendo. Agora, fora isso, existem outras aplicações. Existem aplicações, por exemplo, do rejeito. O que fazer com o rejeito? Se o rejeito tiver valor energético, não poderá ir para o aterro. Não vai poder ir para o aterro. O aterro só poderá receber produtos inertes. Então, existe hoje, já no Brasil, já está implantado, o sistema da produção de todo esse rejeito que tem valor energético. Ele é moído. E hoje, aqui no Rio Grande do Sul, já se faz. Ele vai ser queimado, vai ser utilizado como combustível em uma indústria de cimento. Legal. Temos dois inscritos para falar antes do nosso intervalo. Três inscritos para falar. Esse grande volume de resíduos, a gente tem falado muito pouco na compostagem. Acho que o Beto até citou antes, né? Que Porto Alegre tem a experiência lá da lomba, do Pinheiro. Mas, assim, no Estado, não existe praticamente experiências de compostagem. O que é compostagem? Compostagem seria transformar o material orgânico, nossas castas de frutas, restos de alimentos, em adubo orgânico. Tem pouco. Mas existem tecnologias, e aqui no Estado, já tem vários projetos em andamento. Eu tenho acompanhado isso, porque estou envolvido nessa parte também. De que você pode gerar energia a partir da captação do gás metano. Nós temos a experiência aqui do nosso aterro de Minas do Leão com o projeto para geração de biogás. E porque é muito material para compostagem. Não vai ter onde botar o material compostado. Então, ele tem que ser parcialmente destruído. Através de um processo orgânico que destrói, que vai destruindo esse material. E já existe tecnologia que está aportando que reduz 95% do material orgânico, se não quiser gerar energia. Só quiser reduzir... Eu vou ter que ser... Eu vou ter que... Porque é o seguinte, o tempo aqui eu não consigo reciclar. É muito legal, é muita informação. Eu só queria que vocês completassem para que eu pudesse chamar o intervalo comercial. Nessa área, eu queria fazer um desafio para a cidadania. Eu acho que tem muita gente ainda que mora em casas, né? E nós... Se a gente for refletir assim, o quanto nós poderíamos evitar de custos se nós começássemos a fazer todos. Eu faço. E faço horta orgânica, coisa... Não preciso comprar nenhum agrotóxico e tenho verdura assim para... à vontade. E a gente fazia a compostagem caseira. Porque evita o transporte, evita o transbordo. Caminhões... Tem uma receita rápida? Anônimos Gourmet tem uma receita rápida aí de compostagem? Como é que faz isso? Tem uma... Aí vai depender de cada espaço, né? Eu, por exemplo, eu tenho um quadrinho lá na horta onde eu vou depositando. Sempre deixo reservado um corte de grama, algumas folhas para colocar em cima. e vou acumulando ali. Tem minhoca da Califórnia. Coloca o que ali? Casca de alimento? Casca de erva. Casca de ovo, diz que também é bom para botar. Sim, exatamente. A casca de ovo tem cálcio para... Depois para a horta é muito bom. Dá para fazer em casa. Legal. Obrigado, Jussara. Eu só queria chamar a atenção desse conceito que a política nacional nos trouxe, que é a questão... A diferença entre resíduo e rejeito. É uma grande novidade, é um grande avanço para o Brasil. Rejeito é o que não tem mais utilidade. Rejeito é o que não tem mais utilidade. É o último. Mas então nos coloca na obrigação... O resto tudo tem que ser aproveitado. A política nacional estabelece que só pode ir para aterro aquilo que não tem mais utilidade. Portanto, qualquer coisa que a gente fizer do tipo descartar material orgânico ou outras coisas que tenham utilidade, está contra a lei. Legal. Então, eu acho que esse é o que eu queria só chamar a atenção que hoje é um... Dá na Marlene. Rápido, Túlio. Eu queria parabenizar, sim, a ti e a tua produção por essa riqueza desse espaço, né? A riqueza dos convidados aqui, que a gente veio para contribuir, mas eu estou me sentindo muito contemplada. Todo mundo aprendendo. Todo mundo aprendendo. Eu acredito que os telespectadores vão estar muito confortáveis em dizer que é um espaço legal. E queria, voltando lá para o meu know-how, dizer que um galpão de triagem hoje não é só um espaço onde reúne todos os pobrezinhos lá que vão trabalhar na reciclagem para tirar o sustento, né? Mas ele hoje, com a criação do fórum, a criação do fórum dos catadores de Porto Alegre, ele está sendo também uma maneira de valorizar o catador e de buscar todas as informações, buscar as parcerias, né? É um espaço, assim, muito rico nisso. E olha só, um galpão que antes era só o que motivava, o elemento principal que era a solidariedade, porque da tua separação, do teu trabalho, depende o ganho de todos, porque os valores que lá são adquiridos são partilhados em partes iguais, hoje eu acho que nós somos um dos únicos galpões que temos contratos fora, fora que a gente tem caminhão próprio, vai buscar, e por que a gente tem isso? Porque tem todas aquelas funções que não ficam lá no cesto. Eu, por exemplo, o meu ganho sai dos contratos que vêm, por quê? Porque eu tenho que estar lá, junto com a Braskem, tem que estar no Rio, tem que estar em São Paulo, tem que estar onde as coisas estão acontecendo, para mim poder agregar valor no trabalho que eles estão tendo. Então, dos contratos fixos, dos ganhos fixos que a gente tem, colabora com o motorista, com a cidade de motorista, com o cara que faz lá a compostagem, com aquelas pessoas que não estão lá separando o lixo, que é uma coisa justa, porque tem pessoas lá para partilhar, elas ficam ali no dia a dia fazendo sua separação. E digo para ele, para o Roque, que existe sim uma maneira de a gente sair um pouquinho do salário mínimo, né? Estratégias boas, e no fórum a gente está estudando bastante isso. E eu acho que hoje agregou, além da solidariedade, o companheirismo. Hoje as pessoas têm um galpão de reciclagem dentro da vila, que é isso que tu me perguntou na primeira, fez a primeira pergunta, que a grande transformação, nós temos um centro esportivo onde tem time de futebol, onde tem torneio de futebol. Então as pessoas que se juntavam antigamente para brigar, ou não tinha nada para fazer, hoje elas são sócias de um centro esportivo, dentro de uma comunidade onde todo mundo falava que era só violência, né? Hoje tem sócias de um centro esportivo, hoje nós temos jiu-jitsu, onde a gurizada aí, das 26 medalhas desse último torneio nacional, das 26 medalhas que tiveram durante o torneio, 22 foram para a Vila Pinta. 22 campeões nós tivemos lá. Nós tivemos em Abu Dhabi desde o ano passado, desde o campeão mundial, nós tivemos o terceiro e quarto lugar. Então tudo isso dentro de um lugar onde começamos a trabalhar com lixo. E as pessoas foram agregando, foram agregando, e hoje é referência. Eu tive recentemente um professor lá fazendo uma oficina que me chamou a atenção. Ele trabalhava 20 horas e ele chegou e sabe que eu trabalho na fase. E desde lá me chamou a atenção vim trabalhar aqui. Porque eu fiz só um trabalho com uma criança, com um adolescente, e pedi que eles colocassem no trabalho deles uma referência da comunidade. E me surpreendeu quando eles disseram que era uma unidade de triagem. Legal. Me surpreendeu porque a grande maioria dos meninos da Bom Jesus que estão lá falaram num galpão de arrasclare. Eu também tenho um exemplo desse motorista de táxi aqui, lembra? Então, e ele foi pra lá porque são riqueza, é como uma pérola que tá lá no meio de um espaço, um espaço de alta violência que tá aos poucos se transformando. Mas são as pessoas que estão se reciclando, são as pessoas que estão... Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. A gente acompanha tempos e sabe do mérito da tua iniciativa lá. A gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Obrigado.